Omovaica e omovaica e omovaica Omovaica e omovaica Oso vai cair do povo Oso vai cair do povo Omovaica e omovaica Então vamos. Aqui, aqui. 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 Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. osinos que estão ouvindo, para quem não vai gostar de vocês. Você costa mais algum tear. Ele vai se alcançar e cada vez mais hambre. E você deve fazer o Senhor? Você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Ele não desvio o Senhor. Ele está fazendo o Senhor. O que é o que é o que é? A gente vai fazer isso. E aí Muito obrigado. O que é isso? Eu não sei se você quer dizer, mas eu não sei se você quer dizer. O que é isso? Se inscreva no canal e sinas notificantes da sincronia. Se inscreva no canal e ative o sincronia e ative o sincronia e ative o sincronia. Está aqui. Tudo bem, mas vamos no seu apoio. Em todos vocês, vocês podem deixar aqui. Vocês encore veram isso para eles? Porque eles não estão sem nós. Elesするam porque eles estão no Tonicai. Eu não tenho que ficar com o nosso amigo. Você está com ele agora. Você está com o pessoal de quem está com o inimigo. O que é isso? Tenho um comecei, contendo sobre a nossa palavra do fogo! Todos vocês se adaptam a sua動画. Dizemos Siocha, o de�. Tão um comecei e um pulido. Os acordam esforz também, pois não chegamos a acorrer. Agora hoje, aqui está bem! 어떤ous elefarn, abra!